Olá, pessoal! O meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar essa blusa aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Eu vou passar a medida pra vocês, 46 centímetros por 46 centímetros. A parte aqui do braço tem uma abertura de 20 centímetros. E aqui a parte do pescoço, 25 centímetros. A blusa é um tamanho M. Caso você queira fazer ela maior, você vai repetir essas carreiras. Olha, aqui eu fiz uma carreira de lequinho de quatro pontos altos, uma carreira de quatro pontos altos, uma redução. Quatro pontos altos, quatro pontos altos, uma redução. Vocês vão dar sequência nessas carreiras. Para esta peça, eu vou utilizar os fios Papier. Na cor 518 capim dourado, 525 toranja, 521 brownie e o 529 palha. Este novelo vem com 100 metros, a espessura do fio de 15 a 17 milímetros. A composição dele é 100% poliéster. E olha que interessante, gente. A cada duas garrafas pet, é feito um novelo deste fio. E olha que legal. Aqui, nós vamos puxar o fio. Vamos passar aqui neste buraquinho. E aqui, nós vamos trabalhar. Bem interessante essa embalagem. Uma agulha de crochê número 8, uma agulha de tapeçaria número 13, uma tesoura e marcadores. Vou fazer o círculo mágico. Vou entrar aqui, vou puxar o fio. Um ponto baixo para segurar. E a partir daqui, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, eu tenho 12 pontos baixos. Vou no primeiro ponto baixo. E vou encerrar com um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos cortar o fio. Vamos puxar este fio para o miolinho encolher este fio. E agora, nós vamos esconder ele entre os pontos com a agulha de tapeçaria. Vou aqui. E volto com o fio. E volto com o fio. Eu vou e volto. Aqui, vocês podem cortar o fio. E agora, nós vamos esconder este outro fio entre os pontos. Vou dar um nozinho no fio. Vou em qualquer lugar do ponto baixo. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais uma correntinha de intervalo. Vou no próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vou no próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto alto. Em cada ponto baixo, nós vamos fazer um ponto alto com intervalo de uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, eu tenho 12 pontos altos com intervalo de uma correntinha. No final da carreira, eu vou fazer uma correntinha. Vou deixar uma correntinha de intervalo. Vou na próxima correntinha. E vou encerrar com um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos cortar o fio. Vou dar um nozinho no fio. Vou entrar aqui em qualquer lugar na correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha. Eu tenho meio ponto alto. Vou entrar no mesmo lugar. Meio ponto alto. Dou a laçada. Entro no mesmo lugar. Meio ponto alto. Dou a laçada. Tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Vou na próxima correntinha. Vou fazer meio ponto alto. Dou a laçada. Entro, puxo o fio. Meio ponto alto. Dou a laçada. Entro, puxo o fio. Meio ponto alto. Dou a laçada. Tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Vou na próxima correntinha. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Dou a laçada. Tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Olha como está ficando. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Vou aqui no ponto alto. Vou puxar o fio. Vou fazer o ponto baixíssimo. E agora, vou puxar este fio. E aqui, eu cortei o fio. Vou em qualquer lugar das correntinhas. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Fiquei com quatro pontos altos com as correntinhas. Uma. Duas. Três correntinhas. E aqui dentro, vamos fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Fiquei com um lequinho de quatro pontos altos. Vou aqui na próxima correntinha. Vou fazer um ponto baixo. Uma. Duas correntinhas. Vou na próxima correntinha. Vou fazer um ponto baixo. E agora, aqui, nós vamos fazer quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro pontos altos. Uma. Duas. Três correntinhas. E vamos fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Olha como está ficando. Um ponto baixo. Na próxima correntinha. Uma. Duas correntinhas. Um ponto baixo. Na próxima correntinha. E aqui, nós vamos repetir o lequinho. Vamos repetir estes pontos. E nós vamos com estes pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira. Vou encerrar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Uma. Duas. Três correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Outro ponto alto no ponto alto seguinte. Em cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Aqui, eu tenho quatro pontos altos. Uma. Duas correntinhas. Um ponto alto. Uma. Duas. Três correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. E aqui, nós temos quatro pontos altos. Vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Dois. Três. Quatro pontos altos. Olha como está ficando. Uma. Duas correntinhas. Eu vou aqui nas correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Uma. Duas correntinhas. E aqui, em cima do ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Em cada ponto alto, nós vamos repetir estes pontos. Eu fiz quatro pontos altos. Uma. Duas correntinhas. Um ponto alto nas correntinhas. Um ponto alto. Duas. Duas. Três correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Uma. Duas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Um. Um. Dois. Três. Quatro pontos altos. Olha como está ficando. Três. 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 Duas correntinhas. Um ponto alto nas correntinhas. Uma. Duas correntinhas. E aqui, vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. E nós vamos repetir estes pontos. No final da carreira, encerrei com um ponto baixíssimo. Olha como ficou esta carreira. Aqui no canto, nós vamos repetir o lequinho. Vamos fazer quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Um. Dois. Dois. Três. Aqui, eu tenho quatro pontos altos com as correntinhas. Uma. Duas. Três correntinhas. E aqui dentro, vamos fazer mais quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro pontos altos. Aqui, eu tenho o lequinho de quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, no ponto alto, vou fazer meio ponto alto. Dou a laçada. Meio ponto alto, dou a laçada. Meio ponto alto, dou a laçada. Meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Olha como ficou. Uma, duas, três correntinhas. Vou aqui em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto. Meio ponto alto, dou a laçada, entro, meio ponto alto, dou a laçada, entro, meio ponto alto. Dou a laçada, entro, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Vou aqui nas correntinhas do Vzinho. E nós vamos repetir o lequinho de quatro pontos altos. Eu fiz quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos no mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Vou no ponto alto, vou fazer meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. E meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, nós vamos repetir este ponto. E nós vamos com estes pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Aqui no lequinho, vou entrar no ponto alto. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto nas correntinhas. Três, uma, duas, três correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. Olha como está ficando. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto nas correntinhas. Uma, duas, duas correntinhas. Vou aqui nas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. No ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. Um ponto alto no mesmo lugar. Olha como está ficando. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto nas correntinhas. Um ponto alto nas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto nas correntinhas. Uma, duas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. E olha como está ficando esta carreira. Eu fiz quatro pontos altos, uma, duas correntinhas, um ponto alto nas correntinhas, uma, duas, três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, aqui nós vamos fazer quatro pontos altos, um ponto alto em cada ponto alto. E nós vamos repetir estes pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. E agora, vamos para a próxima carreira com a mesma cor. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo, uma, duas correntinhas, eu tenho meio ponto alto, dou a laçada, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas, eu vou aqui, olha, nas correntinhas do Vzinho, vou fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, e mais quatro pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro pontos altos. Aqui eu fiz o lequinho de quatro pontos altos. Um, dois, três correntinhas, vou no ponto alto, meio 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 ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Um, dois, três. Uma, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Olha como está ficando. Uma, duas, três correntinhas, e aqui nós vamos fazer meio ponto alto. Meio ponto alto, meio, meio, meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui, olha, nas correntinhas do vezinho, nós vamos repetir o lequinho. Nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, eu fiz duas correntinhas. E vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos cortar o fio. E olha como ficou esta carreira. Aqui, no lequinho, no ponto alto, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Eu tenho um ponto alto. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, um ponto alto nas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Uma, duas correntinhas, um ponto alto em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro. Olha como ficou. Uma, duas correntinhas, um ponto alto nas correntinhas. Uma, duas correntinhas, um ponto alto nas correntinhas. Um, dois, três, quatro. Uma, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Aqui nas correntinhas, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Nas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Olha como está ficando. Nas correntinhas, um, dois pontos altos. Um ponto alto no ponto alto. Nas correntinhas, um, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Olha como está ficando esta carreira. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Pulo, um ponto alto. Um ponto alto. Olha como ficou esta carreira. Aqui, eu fiz quatro pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto. Um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntinhas. Um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Dois pontos altos nas correntinhas, vou repetir uma, duas, três, quatro vezes. E aqui, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. E agora, nós vamos para a última carreira. Nas correntinhas do Vzinho, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo no ponto alto, nas correntinhas, um ponto baixo. Aqui, eu tenho quatro pontos altos, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Três, quatro pontos baixos. Nas correntinhas, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo no ponto alto. Nas correntinhas, um ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Eu fiz um ponto baixo em cada ponto alto. Nas correntinhas, um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo. Um, dois. No ponto alto, um ponto baixo. Nas correntinhas, um ponto baixo. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Um ponto baixo nas correntinhas. Um ponto baixo no ponto alto. E aqui, dentro do Vzinho, nós vamos fazer cinco pontos baixos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo nas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto. Olha como está ficando esta carreira. Aqui, no canto, eu fiz cinco pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo na correntinha. Um ponto baixo em cada ponto alto. Um ponto baixo na correntinha. Um ponto baixo no ponto alto. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo nas correntinhas. Aqui, em cada ponto alto, eu fiz um ponto baixo. Um ponto baixo nas correntinhas. Um ponto baixo no ponto alto. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Um ponto baixo no ponto alto. Um ponto baixo nas correntinhas. Um ponto baixo em cada ponto alto. Um ponto baixo nas correntinhas. E aqui, nas correntinhas do Vzinho, eu fiz cinco pontos baixos no mesmo lugar. Contando, a partir deste ponto baixo, dou ponto alto, sem contar estes cinco pontos baixos no mesmo lugar. Daqui, até este ponto alto, eu tenho 37 pontos baixos. E nós vamos com estes pontos até o final da carreira. No final da carreira, cortei o fio e vou puxar. Com uma agulha de tapeçaria, vou entrar aqui no ponto baixo. Vou puxar o fio, vou entrar aqui onde saiu o fio. E vou fazer o acabamento. Este fio, nós vamos aqui atrás. Vamos dar um nozinho nele. E agora, este fio, nós vamos esconder ele aqui atrás, entre os pontos. Olha como ficou este quadrado. E agora, nós vamos fazer outro quadrado igual a este. Olha como ficou. E agora, nós vamos costurar as duas partes. Lado direito. Lado direito para fora. E aqui, na parte de cima, aqui eu tenho cinco pontos baixos. No terceiro ponto baixo, eu coloquei o marcador. Terceiro ponto baixo com o terceiro ponto baixo deste outro lado. Aqui, eu tenho quatro pontos baixos. Um ponto baixo e um ponto baixo em cima deste ponto alto aqui, olha. Então, este ponto alto com o ponto alto de trás, eu coloquei outro marcador. Nós vamos costurar esta parte. Esta parte aqui é a parte do pescoço, ela vai ficar aberta. E aqui, a mesma coisa, olha. Eu coloquei o marcador aqui, ó. Depois destes quatro pontos altos, no primeiro ponto alto com o primeiro ponto alto deste outro lado. Nós vamos costurar aqui. E aqui, eu coloquei o marcador no terceiro ponto baixo com o terceiro ponto baixo do outro lado. Aqui, na lateral. Aqui, vai sair o braço. Nesta sequência de pontos altos, no primeiro ponto alto, foi onde eu coloquei o marcador com o ponto alto do outro lado. Nós vamos costurar esta parte aqui, até chegar aqui no terceiro ponto baixo. Deste outro lado aqui também, onde eu começo essa sequência de pontos altos, um do lado do outro. No primeiro ponto alto, eu coloquei o marcador com o primeiro ponto alto deste lado. E nós vamos costurar esta lateral até o terceiro ponto baixo. E aqui, temos a abertura do braço. Aqui na parte de cima, onde tem a parte do pescoço, nós vamos aqui, vamos tirar o marcador. Um, dois, aqui no terceiro ponto baixo. Um, dois, três, com o terceiro ponto baixo. Aqui, nós vamos dar um, dois nozinhos. Vamos agora no segundo ponto baixo, pegando as duas argolinhas com o segundo ponto baixo. O terceiro ponto baixo, pegando as duas argolinhas, com o terceiro ponto baixo. E nós vamos com esta costura, até chegar aqui. No final da carreira, vou entrar neste ponto baixo com este, vou tirar o marcador. Vou entrar aqui neste ponto baixo, vou virar. E aqui, nós vamos fazer um nozinho, pro ponto não desmanchar. E agora, nós vamos esconder este fio aqui, entre os pontos. Olha como ficou a costura. E nós vamos fazer esta costura, agora, deste lado. Aqui é o braço, deste lado aqui. Aqui. E esta lateral. Olha como ficou a blusa. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.